Olá, eu sou Elânia Guerra, gerente de unidades do Amaral Costa e hoje eu vim apresentar para vocês a nova unidade da Vila dos Cabanos. A unidade está localizada em um novo endereço, na Avenida Cônego Jerônimo Pimentel, quadra 261, loja 2. Estamos com um espaço mais moderno para que você possa cuidar da sua saúde com o conforto que você merece. Aqui realizamos a maioria dos exames laboratoriais com resultados rápidos e confiáveis com a tecnologia que só o Amaral Costa oferece. O nosso horário de funcionamento é de 6h30 às 17h, de segunda à sexta-feira e aos sábados de 6h30 às 11h. E o nosso horário de coleta é de segunda à sexta-feira, de 6h30 às 16h30 e aos sábados de 6h30 às 10h. É importante lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para garantir a sua saúde e a dos nossos colaboradores. O Amaral Costa está sempre de braços abertos para recebê-lo. O Amaral Costa está sempre de braços abertos para recebê-lo. O Amaral Costa está sempre de braços abertos para recebê-lo.